Olá pessoal, olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o projeto do mês, ontem, ontem, hoje e as expectativas para o amanhã. Para nos ajudar a entender o ontem, o hoje e o amanhã, vamos relembrar como era nosso dia a dia antes da pandemia. O nosso ontem, isto é, antes da pandemia, tínhamos o hábito de reunir a família, parentes e amigos, festejar ocasiões especiais, frequentar escolas e vários outros locais. Abraçar, estar próximo uns dos outros, cumprimentar com aperto de mão. E as brincadeiras? Nossa, que saudade! Hoje, com a pandemia, tivemos que mudar nossos hábitos e aprender a viver e a conviver com diferentes situações. Vamos refletir e fazer uma retrospectiva. Envie um vídeo falando como era a vida de vocês antes da pandemia da covid-19. Tchau!